Olá, meus amigos da RBA. A vida é uma sala de aula. Os interessados em aprender aprendem. Os desinteressados culpam a escola, o professor, todo tipo de desculpa para justificar a nulidade existencial. Este livro se chama O Algoritmo da Vitória. O Algoritmo da Vitória. É um livro escrito por José Salib Neto, Adriana Salles Gomes, sobre os melhores técnicos de esportes os mais diversos. Esportes, vencedores, perdedores eventuais, mas treinadores, treinadores consagrados. E eles ensinam o quê? Basicamente, resumindo a conversa. Você ganhou o jogo, ganhou. Zere o cronômetro. Você perdeu o jogo, zere o cronômetro. Porque a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. E a derrota de hoje deve ser um ato de consciência para um esforço maior, mais organizado para o enfrentamento futuro. Se fizermos isso em nossa vida, está tudo bem dentro de casa. Ótimo, vamos melhorar. Houve um problema na área profissional. Vou corrigi-lo a partir de um ato de consciência. Ou vou melhorá-lo. De qualquer sorte, nós somos os responsáveis pela performance do nosso time interior nos gramados da vida, nas quadras da vida. As Olimpíadas têm muito a ensinar. Já falei aqui sobre garotas pobres, faveladas, uma delas abandonada em lata de lixo, como a Simone Biles, americana. Meu Deus do céu, um mito. Superaram todas as adversidades. Chegaram ao pódio das Olimpíadas. Para elas, eu tenho certeza absoluta, o grande pódio é a consciência interior da superação das dificuldades. Então, uma vitória hoje, ótimo. Vamos aprender para melhorar. Porque o jogo de hoje, vencido, não garante a vitória de amanhã. A derrota de hoje tem que nos fazer avaliar onde erramos. O que podemos melhorar e devemos melhorar? Quem fizer isso, não de um modo neurótico, excitado, mas natural. Aprender continuadamente. Aprender com as vitórias, com as derrotas, com as vivências da vida. E aí, nós estaremos no pódio. No pódio da paz interior, que é o melhor de todos os pódios da vida.